E aí pessoal, beleza? Dando uma oportunidade aos vídeos de Super Mario World a gente vai fazer a Yellow Suite Palace agora Isso aqui é praticamente como se fosse uma fase de bônus mas ela tem uma função importante nesse jogo aqui que é ativar uns blocos de exclamação amarelo que tem em algumas fases espalhadas pelo mundo todo Aí nas fases onde aparece esse quadradinho pontilhado de amarelo ela vai ser substituída por esse bloco de exclamação amarelo agora então o objetivo dessa fase era esse aqui Desculpa! Desculpa! Bando daqui E chega bem pra cá Caraca pra próximo vídeo Valeu que terei acompanhado e até lá!